Daê Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu A mercenária, na banca toda, na banca toda, na banca toda, na banca toda, na banca toda A mercenária, foi o tezinho que comeu A mercenária, este tezinho Manda ela passar outro dia, que hoje ela não deu sorte Olha essa piranha de olho no meu malote Vou te arrastar pra casa, vou te dar logo um chicote Te jogar na cama e vou soltar no bigode Tu quer peru? Tu quer malote? Tu quer peru? Tu quer malote? Mercenária do cara, chupa o novinho e o fiote Tu quer peru? Tu quer malote? Tu quer peru? Tu quer malote? Mercenária do cara, chupa o novinho e o fiote DJ, DJ, Tzinho, é ele novamente Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu Tem toda uma desperta, mas com nós tu se fudeu A mercenária, na banca toda, na banca toda, na banca toda, na banca toda Essa piranha de olho no meu malote Vou te arrastar pra casa, vou te dar logo um chicote Te jogar na cama e vou soltar no bigode Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mercenária do cara, chupo novo e chupiote Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mercenária do cara, chupo novo e chupiote DJ Pezinho, é ele novamente E aí, Legenda Funk, original!